Pelo menos de uma tragédia financeira para um empresário, eu vou para uma chacina, vou chamar assim, uma barbárie que aconteceu lá na cidade de Itabaiana ontem. Dois irmãos foram executados, também uma criança de um ano e seis meses, um tríplice homicídio, uma mulher que é mãe da criança foi baleada duas vezes no pescoço e também nas costas, está internada. Ou seja, quase um quadruplo homicídio ontem lá em Itabaiana, um tríplice homicídio. Cadê Flavinho mais uma vez direto de Itabaiana ao vivo? São 11 horas e 42, Flavinho de Itabaiana. Bom dia Flavinho! Pois é, estamos de volta aqui direto da rua José Paulo de Lucena, bairro Açude de Pedra, que fica na cidade de Itabaiana, local onde aconteceu essa tragédia na madrugada de hoje. Aqui ninguém fala sobre o assunto, eu procuro conversar aqui com alguns moradores, apenas de forma informal, mas ninguém quer falar sobre o caso. Todos aqui fecharam as portas, até as crianças que estavam nas ruas foram retiradas para que ninguém pudesse falar sobre o caso, para menos, as pessoas têm medo de sofrer algum tipo de represália. Eu tentei de todas as formas conversar aqui com as pessoas, mas infelizmente ninguém quis conversar com a nossa equipe. A gente respeita, obviamente, já que está todo mundo chocado com isso. Uma viatura da polícia militar passou agora há pouco aqui pelo local, eu tentei conversar com os policiais também, para saber se alguém daria entrevista, mas a gente não teve sucesso. Apenas disseram que a polícia militar está em rondas, tentando localizar os dois homens que tiraram a vida dessas três pessoas aqui nesta rua, no bairro Açude de Pedra, em Itabaiana. Mais precisamente aqui nesta casa de número 14, casa que é alugada a dona Vera, dona Vera, avó dos gêmeos Daniel Felipe França e Danilo Gabriel França. Os dois, obviamente, com 20 anos de idade, como eu disse agora há pouco, completados no dia 29 de novembro. Eles estavam aqui há cerca de oito dias, para mim, Valfredo Galdense, porque eles teriam vindo para cá, trazendo a mudança de dona Vera, que iria passar um tempo aqui nesta casa. Ela se divide entre João Pessoa e Itabaiana, mais precisamente na região do Baixo Roger. Lá no Baixo Roger, em João Pessoa, ela também tem residência, informação que é uma pessoa bastante conhecida, por sinal. Ela chegou aqui há cerca de oito dias, com os dois netos, os gêmeos Daniel e Danilo. Com eles, também veio a Kathleen Tainara Bezerra de Araújo, de 18 anos, esposa do Daniel, e o Moisés Henrique Bezerra, de um ano e meio, filho do Daniel. Os quatro estavam dormindo aqui nesta residência, ou melhor, os cinco, quando foram surpreendidos por dois homens, que chegaram, encapuzados, arrombaram essa grade, que já foi posta no lugar, mas estava toda torta. Arrombaram a grade, a porta da casa, e aos gritos, chamando palavrões e dando ordens, que eram para matar todos. Eles invadiram e meteram bala nos gêmeos Danilo e Daniel. Eles foram assassinados aqui mesmo, dentro da residência, enquanto dormiam. Não tiveram chance sequer de reagir. No momento dos disparos, a Kathleen também foi atingida, com três tiros no pescoço e um no ombro esquerdo. Além da criancinha, o pequeno Moisés, de um ano e meio, que também foi atingido pelos disparos. Os dois foram socorridos para o hospital aqui de Itabaiana, Kathleen e o filho. Só que, infelizmente, o pequeno Moisés já chegou na unidade hospitalar sem vida. Kathleen foi encaminhada do hospital de Itabaiana para o hospital de trauma de João Pessoa, onde deu entrada com o estado de saúde considerado grave, por volta das quatro da madrugada de hoje. Ela passou por procedimentos médicos, segundo informações do próprio trauma, não chegou a passar pelo bloco cirúrgico, mas permanece internada, sendo acompanhada por profissionais e o estado de saúde considerado estável. Aqui no terraço da casa, as roupas da criancinha que já foram recolhidas, a informação que eles, inclusive, estavam preparando as malas e que voltariam para João Pessoa amanhã. Mas não conseguiram fazer esse retorno e, antes disso, foram vítimas desta tragédia. Ali a cadeirinha da criança, ali, inclusive, pedi para Valfredo Caldêncio mostrar as sandálias do pequeno Moisés, que ficaram aqui no local. As sandalinhas que ficaram do lado de fora da residência, na área do terraço, ontem à noite, e que amanheceram o dia aí neste mesmo local, após a tragédia. A gente tentou, inclusive, ver se falava com Dona Vera por telefone. A informação que eu recebi aqui foi que Dona Vera, na hora da correria, perdeu o telefone, que está aqui dentro de casa e ninguém sabe onde está o aparelho. Foi uma correria muito grande e, por pouco, a idosa também não foi atingida pelos tiros. E o Erling? A nossa produção conversou com o delegado Danilo Oregon, que é o responsável aqui pela delegacia da Itabaiana, e disse que o núcleo de homicídios vai trabalhar agora para identificar os autores deste crime, para que eles possam ser presos e que possam pagar por este triplo homicídio. Vamos acompanhar. Polícia Civil do Estado da Paraíba, através da seccional de Itabaiana, por seu núcleo de homicídios, está adotando todas as medidas cabíveis para se chegar o quanto antes à autoria do triplo homicídio que ocorreu na nossa região. Lamentavelmente, essa ação criminosa levou ao falecimento de uma criança de apenas um ano de idade e mais duas pessoas que são irmãos gêmeos que vieram a óbito ainda no local do crime. Estamos trabalhando. Peço à população que colabore com as nossas investigações, que denunciem através do número 197, o disco da Polícia Civil. E eu tenho certeza que, muito em breve, teremos respostas contundentes com relação a essa ação criminosa que ocorreu na nossa área. Olha, a polícia ainda não tem informações sobre a motivação deste crime. Agora, há uma informação repassada pela própria vó dos gêmeos, a polícia, de que os dois seriam usuários de drogas. Eles não teriam sido presos, de acordo com ela, nunca tinham sido presos, mas seriam, sim, usuários de drogas. Não há informações se os autores deste crime são daqui mesmo, de Itabaiana, ou se vieram de João Pessoa, se motivados por uma rixa antiga, vieram aqui para tirar a vida dos gêmeos. Tudo isso vai ser investigado a partir de agora, obviamente, pela delegacia aqui de Itabaiana, pelo núcleo de homicídios. O que a gente pode dizer e destacar aqui, viu, Erli, é que aqui é uma cidade pacata, como eu disse no início, e aqui, olha, por alguns itens que a gente pode ver, que alguns elementos, é uma comunidade muito calma. Aqui as casas costumam ter isso aqui, olha, na varanda. Redes. Isso aqui quer dizer o quê? Que é aquela cultura ainda do interior, que logo após o almoço, as pessoas deitarem aqui, tomarem um vento, conversarem aqui com os vizinhos. Notem que essa não é a única casa que tem rede na varanda. Ou seja, é um local muito tranquilo, por sinal. Eu não sei se a rua está parada, se é por conta da nossa presença aqui. Já como eu disse, pediram que as crianças saíssem das ruas, fecharam as portas, as pessoas não quiseram nem conversar com a gente, mesmo que de forma informal. Mas a gente entende, compreende que é o susto, né? As pessoas estão assustadas com isso tudo. Afinal de contas, três pessoas foram mortas aqui dentro dessa residência e por pouco a gente não está registrando aqui uma chacina com um saldo de cinco mortos. Já que Ketlin foi encaminhada para o hospital com três tiros no pescoço e um no ombro. E a senhora, a dona Vera, que estava também dormindo aqui na residência, por pouco não foi atingida pelos tiros. Erle, eu volto contigo. Obrigado, Flavinho, com a gente direto de Itabaiana. Mandar um beijo para todo mundo de Itabaiana. Infelizmente, né? O silêncio da cidade pacata, acolhedora, foi quebrada com esse tríplice homicídio lá. Os dois irmãos gêmeos foram executados e o saldo também foi de uma criança de um ano e seis meses que foi baleada durante a ação. Invadiram a residência, saíram atirando em todo canto. Os dois irmãos gêmeos, que um é pai da criança, foi executado. A criança também. A mãe está no hospital baleada. A avó escapou, né? Também aí. Poderia ter sido uma tragédia maior. Agora, se pegando no que disse o delegado aí, tá? E aguardar as investigações e uma força-tarefa aí. Ontem foi lá em Pedra de Fogo, foram dois. Hoje eu registro três, tá? O saldo, o saldo dos homicídios em nosso cada dia. Aí você diz aí, ó, um dos dois, não sei se os dois seriam, a informação seria um usuário de droga. Olha aí o resultado da droga. Uma criança de um ano e seis meses perdeu a vida. Talvez por cobrança, não sei, não vou entrar no mérito, tá? Mas uma criança de um ano e seis meses, o que me destacou, doutor Diogo, né? Doutor Diogo Oreno, né, Júlio? Doutor Danilo Orengo, o delegado, uma das falas dele que me destacou foi a seguinte. Ele falou dos dois irmãos que morreram, mas disse o que teve de saldo negativo também de uma criança de um ano e seis meses. baseado nesse saldo negativo de uma criança de um ano e seis meses que perdeu a vida. Eu acho que a investigação policial daqui uns dias vai trazer frutos aí. Aguarda aí, viu? 11h51 agora. Ó, o homem saiu de Recife pra vir trabalhar em Natal.